O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês, meus amores, essa dica aqui, olha, sensacional deste produtinho aqui, gente, que é uma maravilha para clarear os cabelos com luzes e os cabelos loiros e eu espero muito que vocês gostem, que vocês deixem um like e que vocês compartilhem aí com seus familiares e amigos do WhatsApp e Instagram segue a gente lá no Instagram também, é culinário em casa oficial, você ainda não é de casa, você ainda não é aqui do canal Culinário em Casa então pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade, tá bom? Vamos à receita E para a nossa receita de hoje, então, nós vamos precisar de 100 ml de leite, qualquer leite, tá gente? Leite integral, leite desnatado, leite de sua preferência, uma colher de sobremesa de canela em pó duas colheres de sopa de camomila ou dois sachezinhos, tá? Como eu estou usando a erva mesmo, então eu coloquei duas colheres de sopa de camomila suco de meio limão, ó, esse aqui é um limão bem grande, tá? Então, suco de meio limão grande ou um limão inteiro pequeno Vamos usar uma colher de sopa de óleo de coco Esse, a receita desse óleo de coco, eu vou deixar para vocês aqui no card que nós fizemos, é uma receita sensacional Vamos precisar também de duas colheres de sopa da máscara hidratante de sua preferência Essa aqui, olha, a gente preparou aqui no canal Culinário em Casa, também vou deixar para vocês aqui no card Então, vamos ao preparo Para preparar essa receitinha, gente, é muito fácil Como é que faz? Pega o leite, coloca numa vasilha Pega a camomila, coloca junto com o leite e leva para ferver Começou a ferver, levantou a fervura, deixa ali por dois minutinhos, desliga o fogo, abafa e espera esfriar Só isso, vamos lá Olha aí, começou a ferver, deixa por um minuto fervendo aqui, aí você desliga o fogo, depois de um minuto, tampa e espera esfriar Aí a gente termina de preparar a nossa receitinha Olha aí, agora nós já esperamos esfriar, vamos escoar, né? Peneirar aqui, ó, na peneirinha Ui, não pode deixar vazar Puxa tudo, ó Se for um sachêzinho, é mais fácil, porque aí não precisa nem peneirar Mas é como eu fiz com a camomila mesmo, com a etla Aí precisa peneirar Então vai ficar com o cabelo cheio de bagaço Ó, prontinho, peneiramos Agora aqui, olha, nós vamos colocar uma colher de óleo de coco Lembrando que nós vamos deixar aqui no card pra vocês A colher de sobremesa de canela Suco de meio limão E olha só a observação que a lua vai fazer pra vocês Não faça isso aqui, se sair ao sol, tá? E nem a luz forte Você tem que fazer e ficar aí num ambiente sem sol, sem luminosidade Porque limão queima, todo mundo sabe, né? Quem não sabe tá sabendo agora Limão queima, então ou você faz assim a tardezinha pra noite Que já lava os cabelos Ou você faz de dia, mas você lava bem os cabelos, tá bom? Então vamos lá, presta bem atenção E aí a gente coloca duas colheres de sopa de creme Ou da máscara de sua preferência Pra facilitar na hora de passar no cabelo Mexe Lu, mas isso funciona mesmo? Ah, gente, nessa aqui, na primeira aplicação você já vê a diferença Porque quando eu tinha luzes no meu cabelo eu usava bastante Então pode fazer que a dica é top Olha E é isso Essa misturinha aqui vai ajudar a clarear muito o seu cabelo Aí como você vai usar? Você vai usar da seguinte forma Você vai... Não precisa lavar os cabelos igual a gente ensinou na dica de escurecer os cabelos A gente já ensinou pra você como escurecer o cabelo que é escuro Pra se livrar dos cabelos brancos E a gente vai deixar essa receita pra você aqui nos cards e na descrição do vídeo, tá? Essa aqui é pra clarear Então é diferente Essa aqui você vai passar nos cabelos do jeito que estão Sem lavar Você vai passar nos cabelos secos Deixa o cabelo sequinho aí Por exemplo, você lavou o cabelo ontem Hoje você não precisa lavar o cabelo pra passar essa mistura, não Você vai passar sem lavar os cabelos Passa nos cabelos secos Dá a raiz pras pontas Deixa ali, olha Agindo de 40 a 50 minutos Pode deixar até uma hora se quiser E depois lave bem os cabelos Com shampoo e o hidratante da sua preferência Condicionador da sua preferência Lu, mas esse limão Ele não vai ressecar os meus cabelos? Não Ele não vai ressecar os seus cabelos Porque aqui tem o óleo de coco Que vai combater todo o ressecamento Ai Lu, o óleo de coco é caro Eu não posso fazer hoje Porque eu estou sem coco Eu vou pegar a sua receita Mas eu não vou conseguir fazer hoje Posso colocar outro tipo de óleo? Pode Aí você pode colocar o óleo vegetal da sua preferência Que é pra não ressecar seus fios, tá? Mas faça que a dica é top Deixa aqui nos comentários Lu, gostei A dica é top, tá bom? Beijos no seu coração E nós vamos deixar essa receita aqui, olha Pra todas vocês Que pediram lá Na dica que a gente deixou Como se livrar dos cabelos brancos Cabelos brancos nunca mais, né? Vocês pediram bastante Lu, faz uma pra clarear cabelo Então essa aqui é pra vocês Tá bom? Muito obrigada pelo carinho E pela confiança Espero que vocês gostem também Deixem like pra me ajudar a divulgar o vídeo Compartilhem com seus familiares e amigos E se inscreve aqui no canal A Culinaria em Casa Se você ainda não for inscrito, tá bom? Você é muito bem-vindo E muito bem-vinda Pode entrar com a casa nossa Fique à vontade Agora vamos à pitadinha do evangelho E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim É Efésios 3,20 Ora, aquele que é poderoso Para fazer todas as coisas Muito mais abundante Do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Amém, meus amores Porque Deus tem um propósito Em nossas vidas Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo